Olá, seja bem-vindo a mais esta videoaula. Hoje vamos tratar do capítulo 12, coleta e tabulação de dados administrativos. Vamos mostrar quais os instrumentos de pesquisa estão à disposição do pesquisador para coletar informações sobre o seu objeto de investigação. Os instrumentos mais comuns nas cidades humanas são entrevista, observação e questionar. Uma entrevista é um procedimento de coleta de dados que envolve o encontro de duas pessoas. Não, não é esse tipo de conta. Isso, o entrevistador e o entrevistado. A entrevista pode ser realizada face a face ou à desquisa. O pesquisador deve preservar a identidade do entrevistado quando ele não quiser ser identificado. Para isso, ele pode codificar seu nome, sua voz e sua imagem. Olha, dona, eu não sou a te falar, não, mas já que essa pesquisa da senhora eu vou contar. É que meu patrão, de vez em quando, briga com a patroa. Eu não me prometo, não, mas eu escuto os gritos, viu? A barulhada, um jogaço de coisa na parede que eu nem te conto. Nem acredito tanto que ela bate nele. Tem vez que ele até chora. Estava de mulher da semana passada. Mas finge que eu não te contei nada não, hein? Basicamente, existem três tipos de entrevista. A estruturada, a semestruturada e a não estruturada. A entrevista estruturada segue um roteiro previamente estabelecido pelo pesquisador, não estando livre para adaptá-las ou mesmo coletar informações não solicitadas. Há exemplos, podemos utilizar o debate político, que segue um roteiro fixo de perguntas que, quando respondidas fora do tema, não são levadas em consideração. O que a senhora acha dessa proposta? A candidata, a senhora tem, então, três minutos para responder. Olha, doutora Guinelo, nós vamos intensificar o combate. Não seria o combate de tudo aquilo que o senhor perguntou para mim, eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o... A semestruturada também possui um roteiro previamente estabelecido. Porém, o pesquisador pode elucidar elementos que surgem de forma imprevista ou informações espontâneas dadas pelo entrevistado. A exemplo, temos as entrevistas de talk show. Envolve a caricatura, a visão crítica, racional, você faz a coisa com seriedade. Parabéns, muitíssimo obrigado pela sua presença. Conversei aqui com o Gabriel Esteves e na semana que vem a gente volta e eu conto com você aí. Não perca o nosso programa, até lá. Acho que a vida nada mais é do que uma versão bruta de um filme, onde você é o protagonista de si mesmo. Não diria bem um filme, mas vamos dizer uma espécie de trilogia, onde o primeiro filme seria uma preparação da personagem, não é? Aí vem o segundo e no segundo você vai amadurecendo. Aí, ó, o adurecimento da história... Já a entrevista não estruturada demanda que o pesquisador tenha uma maior experiência no campo de entrevistas, pois não possui roteiro algum e pode ser realizada em um contexto de conversação informal, como, por exemplo, as entrevistas feitas com jogadores de futebol na beira do campo entre o tempo e outro. Nelas, o entrevistador deve estar bem atento ao jogo, pois tem apenas alguns segundos com o jogador no caminho do campo ao vestiário. Valdiviar, qual o tamanho do alívio saber que você vai voltar e, de repente, já não vai estar mais pendurado? Você pensou quanto essa pergunta? Hã? Pensou quanto essa pergunta? Não, eu estou perguntando, porque você foi lá, fez a falta no jogador, faltando poucos minutos para terminar. Não pode fazer falta? Não, eu estou perguntando, eu estou te perguntando. Não, fiz a falta. O que que tem? O que que tem? Uma observação, o pesquisador, entre o contato direto com o fenômeno estudado, utilizando para isso, ou no sentido como ferramenta de estudo para essa determinada realidade. Como o exemplo biólogo, que utiliza a visão e a audição para observar os animais em seu habitat natural. O que que tem? Ou o crítico gastronômico, que utiliza principalmente paladar e olfato para variar a qualidade de comida servida em seu restaurante. O que que tem? Há diversas modalidades de observação, contudo, de maneira geral, podemos classificar de acordo com os seguintes critérios. Segundo os meios utilizados para observação. A observação direta ocorre quando é realizada exatamente enquanto o fenômeno acontece. Profissionais, está na ativa, pesquisando as localidades há um mês. O trabalho consiste também em decodificar como as pessoas se relacionam com as florestas. A ação é coordenada pelo Serviço Florestal Brasileiro e tem como objetivo levantar dados sobre a quantidade e a qualidade das florestas na região. Nossa equipe de reportagem veio acompanhar o trabalho de campo desses profissionais nesta área de plantação de eucalipto próximo ao município de Caravelas. Aqui, eles vão levantar dados importantes. A observação indireta ocorre quando o pesquisador se utiliza de dispositivos eletrônicos para registrar o fenômeno e poder analisá-lo em tempo real ou posteriormente. Segundo o método utilizado na observação. A observação sistemática é aquela onde o pesquisador define os comportamentos específicos que vai observar. A observação sistemática ocorre quando o pesquisador não sabe ao certo quais os comportamentos são ou não relevantes para o estudo em questão e observa e registra todos os comportamentos do indivíduo. Na observação participante, o pesquisador, enquanto observa e registra, interage com sujeitos observados, como por exemplo no filme O Terceiro Milagre, com Ed Harris, fazendo Frank Moore, um padre católico desiludido, que é conhecido nos círculos eclesiásticos como o matador de milagres. Ele é enviado a Chicago, pois uma estátua de mármore localizada no pátio da paróquia está chorando lágrimas de sangue. E o padre local solicita a santidade para Ellie Oregon, uma mulher católica profundamente devota, que morou no convento até a sua morte e a quem a comunidade local acredita ser a responsável pelo milagre. No filme, o padre se deixa levar muitas vezes pela sua emoção e até pela fé criada pelos fiéis. E no final, acaba reconhecendo que Ellen foi uma santa. Vale a pena conferir. O segundo contexto da observação... A observação naturalista ocorre no ambiente natural do sujeito, de forma não controlada. A observação laboratorial ocorre em ambientes controlados. O segundo contexto da observação... A observação naturalista ocorre no ambiente natural do sujeito, de forma não controlada. A observação naturalista ocorre em ambientes controlados. A observação naturalista ocorre no ambiente natural do sujeito, de forma não controlada. E assim, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Não se esqueça de conferir as próximas aulas para não perder o fio da meia-aula. Esperamos ter ajudado você a encontrar o espírito científico que vive dentro de você. E agora, escolha a sua parte da pizza e mãos à obra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho